E a repórter Carolina Monteiro foi conhecer de perto o que mudou na vida de um médico que só conseguiu terminar o curso porque recebeu o benefício da Bolsa do Prouni. Se formar em medicina, salvar vidas, Israel sempre soube qual era a sua vocação. É a forma que eu tenho de me satisfazer pessoalmente e de ajudar as outras pessoas. Para se tornar o doutor Israel não foi nada fácil. Filho de carroceiro e de dona de casa, ele passou em uma faculdade particular. A mensalidade do curso era a principal barreira para transformar sonho em realidade. 3 mil reais por mês. A solução veio no segundo ano da faculdade. Israel conseguiu uma bolsa parcial pelo programa Universidade para Todos. E hoje os investimentos do governo federal nos estudos do Israel voltam para a população. Assim que se formou em medicina, ele passou no concurso da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E agora atende aqui, no Centro de Saúde número 4 do Riacho Fundo 2, a 30 quilômetros de Brasília. Assim como Israel, milhares de alunos já foram atendidos pelo programa Universidade para Todos desde a criação em 2004. Além de bolsas parciais, o ProUni também oferece bolsas integrais. Para ser atendido pelo ProUni, o estudante deve ter cursado todo o ensino médio na rede pública ou ter sido bolsista integral na rede particular. A família deve ter uma renda de até 3 salários mínimos por pessoa. A nota do Enem deve ser acima de 400 pontos e maior do que zero na redação. Para Israel, o ProUni mudou a vida dele. Mudou a vida da minha família, mudou a perspectiva de futuro, me fez acreditar em novos sonhos e novas oportunidades. O ProUni também incentiva a permanência nos cursos por meio de convênios com a Caixa Econômica Federal e o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, que financia até 100% da mensalidade que não é coberta pela bolsa do programa.